Oi meu bebê, ó, Titia tá fazendo um vídeo pra mandar pra sua família, tem uma família esperando você, sabia meu amor? Aqui ó, Thor, cadê o bebê? Thor, cadê o bebê? Olha aqui pra Titia, ó, aqui, olha só, tudo isso aqui que vocês estão vendo preto é carrapato que tá saindo dele e olha o corpinho dele, tudo que vocês estão vendo de pinta, ó, tudo isso aqui é carrapato, ó, tudo isso aqui é carrapato olha isso, ó, aqui, ó, são os carrapatos que já caíram dele, ó, tudo isso aqui, não parece, mas é, tá? Olha, aí ele tava ali no canilzinho, ó, coloquei água, coloquei ração, ele já comeu a papinha dele, ó, isso aqui eu tô deixando pra dar mais tarde colocamos sachê, tá? Vamos ver, parece que ele vai querer comer mais um pouquinho Olha Tá buitoso, meu bebê? Tá buitoso, meu bebê?